Oi todo mundo! Gente, é o seguinte, amei reagir a G-Cookie, né? Acho que é assim, tô aprendendo ainda a falar. Então eu resolvi fazer mais um vídeo de mais um shipper. Eu tô querendo muito conhecer os meninos, amei aquele vídeo, amei, sabe? A interação dos dois. E pelo que eu andei lendo de vocês, parece que todos eles têm interações bem legais também. E parece ser uma grande suruba. E isso muito me interessa. Então eu pedi ajuda aí da minha amiga Sá, né? Ela que me indicou aquele outro casal. E ela me mandou um vídeo pedindo pra eu reagir a outro casal. Dê uma olhadinha. Então, Lulu, eu queria que você reagisse a V-Hope, que é o V e o J-Hope. É tipo um dos meus atapeços, porque é muito fofo. Eu acho que você vai gostar e também vai chupar. Já que a Sá pediu, tá pedido. Vou fazer reação então ao vídeo dos meninos. E ó, eu não tô assistindo outros vídeos, né? E nem tô vendo os clipes do pessoal de K-pop, porque eu quero fazer isso com vocês. Eu quero reagir vendo com vocês. Eu sou completamente leigo. Eu realmente não conheci os meninos, sabe? Nem, nunca tinha visto nada. Então, assim, me perdoem da forma que eu falo. Me perdoem, sabe? Se eu não conseguir saber quem é quem. Eu acho que só com o tempo mesmo. E eu vou precisar muito da ajuda de vocês. Então eu trouxe até também, ó. Um negócio de lanchinho. Como eu sempre trago. Um negócio de um refri, né? Naquele copo que vocês bem conhecem. Que chamam de Mendes Júnior. Vocês imaginam até porquê, né? E sem muitas delongas, vamos procurar aqui um vídeo de Verrupe. Acho que é assim que fala. Vamos botar aqui no YouTube. Verrupe. Moments. Moments. Tem mais dezoito. Isso também muito me interessa, hein? Mais dezoito. Parece ser legal. Mas tenho medo também. Vai que tem alguma coisa aqui que... Né? Não quero me comprometer. Vamos botar aqui Verrupe. Moments apenas. Pra começar com coisa fofa. Depois a gente vai pro Estafadeza Oculta. Vamos lá. Deixa eu procurar aqui um. Ó. Verrupe. Moments. Porque nesse aqui parece ser legal. Foi de um mês atrás. Vamos lá. Deixa eu colocar meus fones. Ai, gente. Eles são muito fofos. Olha, ele tá loirinho. Vamos lá. Deixa eu dar play aqui. Ó. O que é isso? Ó. Já gosto dessas olhadas. Ai, que lindo esse negócio no... Ai, eu queria tanto uma tiara dessas. Vigi. O que é isso? Gente. Esse não era o maior de dezoito anos. Meu Deus. É um ruivo e um loiro. Pelo que eu tô vendo, né? Gente. Eu nunca vou... Enfim, não consegui pegar. Uau. Ó. Quem é Rihanna, hein, querido? Como é o nome desse, gente? Não sei. Esse loirinho parece ser bem assanhado. Gosto assim. Pintosa, assanhada. Gosto assim. Gosto assim. Ai, gente. Deram as mãozinhas. Dançaram juntinho. É tudo veado. Gente, que pele boa, né? Que esses meninos têm. Eu fico olhando assim a minha. Chega a dar raiva. Ó de rancor. Hum, a água agora. O que é isso? Ai, que susto. Pensei que fosse meu meio de junho. É só um pano. Hum, hum. E essa perna? Olha a jogada de perna, gente. Ordinário. Ui. Ai, o outro tá tirando catota. O outro tava tirando catota. Ai, que horror. Gente, eles são muito bonitinhos. E o cabelo, né? Gente. Gente. Tem quantos integrantes na banda? Eu te sinto? Gente. Gente. Já gostei da música. Gente, parece o Harry. O Harry que foi que ela faz essas coisas assim. Parece um unicórnio. Ai, gente. Eles dão muitos motivos pra gente shipar e sofrer. Muito motivo. Ó. Ó, que fofo. Gente, são muito fofos. Tipo, eles não tão nem aí. Eles... Ó. Gente, ó o surubão. Gente. Ai, que chapéuzinho bonitinho, ó. E eles usam cada roupa, cada acessório, né? Dá vontade de a gente ter tudo. Pena que a gente é pobre. Ó. E esses anéis, gente? Alguém sabe disso? Se esses anéis tem alguma ligação? Se eles usam esses anéis? Tipo, é porque... É de casal? Me explica aí embaixo, tá? Ó, bônus. Ó. Ai, gente. Como é o nome desse, gente? Eu quero saber. Gente, bem dramática. Gosto assim. Ai, acabou. Ah, não. Tem umas olhadas ainda. Ah, acabou. Acabou. Ah, gente. Muito fofos, velho. Muito fofos. Gosto da pele. Gosto dos corpos. Gosto dos rostos. Gosto dos cabelos. Gosto dos interações, dos toques. Poxa. Dá vontade de a gente ter uma pessoa também perto da gente pra fazer isso. Mas a gente não tem. Somos solitários. Não é verdade? Só temos mesmo no Twitter. Pra poder estar já do lado da gente. Mas enfim, amei esses dois. Provavelmente já tipo. Né? Desculpa se esses vídeos que eu tô pegando não tá favorecendo os momentos. Se eu já tô achando. Naquele mesmo eu já achei que era. Meu Deus do céu. Tavam se comendo no palco. E vocês tão me dizendo que aquilo ali não é nem a metade? Quer dizer. Vai procurar esses vídeos aonde? Vai procurar esses vídeos em site pornô? Então assim. Quando eu decidi o próximo shipper que eu vou reagir. Eu vou lá no Twitter e pergunto a vocês. Gente, me deem um vídeo de tal shipper pra eu poder reagir. E aí eu escolho um lá entre vocês e shipper. E shippo. Meu Deus do céu. Foi esse menino aí. Esse menino aí. Enfim. Faz a gente ficar realmente aí com os miolos meio louco. Então se você não me segue lá no Twitter. Tá aqui embaixo no Twitter. Instagram. Todas as redes sociais pra você ir lá seguir. E conversar comigo. Então a gente se vê no próximo vídeo. Então é isso. Falou. Já vou.